E a espiritualidade é eu entender que o mundo lá fora é um reflexo do eu. Tudo o que para mim te tira o poder não serve. E há pessoas que às vezes até acreditam que ah, eu estou nesta vida a sofrer isto, devo ter feito uma coisa terrível na vida passada. Isto é horrível, isto não faz sentido nenhum. E a pessoa tem que entender que eu estou a criar tudo a partir do agora. E a primeira lei, que é a lei da manifestação, tem que ser primeiro incorporada naquilo que é a voz da minha essência. E acho que o primeiro passo é, se a pessoa não sabe escutar a sua essência e o seu coração, dificilmente vai ensinar qualquer lei. Olha para as pessoas que tens à tua volta. Olha para as situações que tens na tua vida, que são aquelas que o universo te deu para tu evoluires. Não é ir sozinha para o quarto meditar. Porque isso pode ser bom para aclarar a mente, mas não te vai fazer evoluir espiritualmente. Só evolui espiritualmente quando ultrapassares o desafio que tens pela frente. E o que é que as pessoas às vezes fazem? Fazem um certo alienismo da vida.